Olha essa história, os policiais encontraram uma passagem secreta, não parece história de filme, né? Tem passagem secreta, aqueles filmes antigos de castelo, enfim, uma passagem secreta que escondia, você não vai adivinha, você não vai adivinha, escondia sabe o que? Uma plantação de macunha, é isso mesmo? Mas você sabe onde ficava essa passagem? Gente, dentro de uma geladeira, é isso mesmo, você abria a porta da geladeira, saia do outro lado e entrava o que? No incrível mundo do crime da plantação de maconha, eu fico aqui imaginando, mas eu não vou mais imaginar não, porque a Ana Cecília Pereira está com a gente e vai contar essa história agora aqui no Alerta Total, né Ana? Imagina só você abrir uma geladeira achando que ia encontrar apenas comida nas prateleiras, mas na verdade aquela geladeira, a porta dela, dava acesso a uma verdadeira estufa. Isso aconteceu no Peru durante uma operação policial para coibir o tráfico de drogas e essas imagens que o nosso telespectador está vendo viralizaram nas redes sociais justamente por ter sido um disfarce, sendo utilizada uma geladeira para dar acesso a essa estufa. Os policiais encontraram 106 plantas em cultivo nessa grande estufa lá no Peru e também identificaram o responsável pelo plantio. Um homem de 39 anos foi preso e, segundo a lei peruana, ele pode pegar até 15 anos de prisão por tráfico de drogas. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Ana Cecília. Não podemos dizer que os peruanos não são criativos. São criativos. Eu não imaginaria nunca abrir uma geladeira e me deparar com uma estufa deste tamanho, dessa proporção de maconha. E ela aclimatizada, tudo arrumadinho, bonitinho, para que a planta cresça, tenha qualidade para os consumidores, tudo organizadinho e acima de qualquer suspeita. Porque quem é que vai imaginar essa consciência? Quem não é do mundo do crime? Que a geladeira era só uma passagem secreta. Uma passagem secreta do crime no Peru. Espero que lá as leis sejam mais rigorosas e esse criminoso, esse traficante, realmente cumpra a pena em regime fechado, em regime fechado, para que esse tipo de cena que a gente está vendo aí, que apesar de curiosa, é lamentável, não se repita. Obrigado. 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 Obrigado.